Flashmix, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmix, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmix, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmix, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmix, as melhores dos anos 70, 80 e 90. Flashmix, as melhores dos anos 60, 80 e 90. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí